Olá, participantes da Escola de Alfaia, sejam bem-vindos, né? Paulo Martins, eu tô aqui na loja da Savasse. Eu recebi alguns comentários. Paulo, aonde que você compra os seus clientes mais top e pede uns tecidos de ótima qualidade, tecidos importados, uma fiação de tecidos mais nobres? Na onde que você indica o seu cliente? Então, aqui eu tô na loja da Savasse, tecidos, aonde que é tecido pra patrão, tá? Você não vai achar tecido menos de 40 real metro. Muitas pessoas já chegam pra mim, ah, Paulo, eu quero camisa de 60 real, pode esquecer. Aqui é camisa de 260 a 300 reais, né? É porque o corte deles é tecidos importados, é outro nível. Então, aqui, ó, você pode vir aqui produtos, acessório, moda masculina, né? Tem ótimos tecidos também pra calça social masculina. Você vê a trama dos fios deles são muito bons. Tem mini-judo 100, né? Tem vários, aqui é tecido pra calça social masculina, ó. Certo? E tem tecido pra camisaria também, não é os tecidos pra camisaria. É tecido de ponta. Muitas vezes, eu tenho cliente meu, que muitas vezes traz oito cortes de uma vez de tecido pra mim, o cara vai lá e faz o basta na loja, né? Aqui tem os fios 80, os fios trabalhados, né? É outro nível aqui, ó. Você vai procurar aqui na Savassi Tecidos, tá bom? Aqui você... Empresa, pergunta sobre equipe, história. Aqui você vai achar como você achar a empresa. É só você digitar no seu navegador. Paulo, eu quero criar umas camisas mais em conta. Aonde que eu acho esses tecidos mais em conta? Eu gosto de comprar os tecidos mais em conta que eu vou estar te mostrando aqui, ó. Os tecidos mais em conta que eu vendo minhas camisas no mercado livre de 90 a 120 reais, eu vou achar em Campinas. Então, eu posso procurar aqui, ó. Você que tá pensando em montar seu negócio, aposta no mercado digital, você vai ter muito sucesso. Eu vou procurar aqui, ó. Camisa social masculina slim. Você tem que entrar no mercado livre, né? Ó lá, slim de luxo. Muitas pessoas não sabem explorar o mercado livre. Você tá vendo essas camisas aqui, pessoal? Essas camisas aqui, ó, vem tudo da China. Tudo da China. Aí, você vai criar na sua casa, vai tirar lindas fotos, vai colocar a sua logomarca. Não vai me colocar a logomarca de Tommy, de Paul e vai querer vender aqui. O povo vai acabar prendendo vocês. Né? Peça seu menino, que já vem da geração mecânica, né? Pra criar uma marca pra você no Core Draw. Pede ele, ó, meu menino, queria uma marquinha pra mim colocar. E dentro da peça aqui, você vai colocar a sua etiqueta voltando ao seu site. Você tá vendo aqui, ó. Então, essas peças aqui, ó, é tudo da China. Eu já pensei em ensinar você a trabalhar com drop-down, mas eu não vou estar ensinando você a trabalhar com drop-down. É você vendendo seus produtos. Olha aqui, ó, camisa 71 e tudo. Aí, suas camisas estilo alfaiataria, né? Vem de mais qualidade. Aí, você pode cobrar até 120 aqui no mercado livre, ó. Você entra aqui, cadastra. Aqui em cima, tá vendo? Então, se cadastra bonitinho, tira foto, baixa o aplicativo, tira foto das peças e coloca aqui. Aí, eu falo pras pessoas, muitas vezes, trabalhar em cima de um ideal. Vou vender só calça social masculina. Eu vou vender só camisa. Eu vou vender só calça jeans. Aí, você vai focar numa meta. Eu vou voltar aqui aos tecidos da Savassi. Os tecidos da Savassi, você não tem como vender no mercado livre suas peças, correto? Porque é um tecido muito caro. Então, eu tenho um site no servidor dos Estados Unidos, que eu não gosto de mostrar para as pessoas, porque esse povo da receita, eles gostam de comer os treinos dos outros. Esse é um quadro que eu pinto minhas camisas, então, eu não gosto de abrir esse ponto de resposta. Então, eu criei um site no servidor dos Estados Unidos, em cima de uma marca italiana. Eu entrei como representante, as pessoas não sabem quem eu sou. E lá eu vendo minhas camisas de R$260, R$300, umas camisas mais nobres. É essas camisas aqui, ó. Nesses tecidos que eu compro na Savassi. E muitos clientes meus, vai para fora do país, vai fazer uma visita fora do país, muitas vezes vai para a Arábia Saudita, e lá tem tecidos maravilhosos. Já tem uns clientes que vai para a Arábia Saudita, e traz alguns cortes de tecido. É daquelas camisas mesmo, padrão de linha. Então, aqui você vai achar tecidos importados. Na Savassi tecidos. Fica ao lado da Praça Tamandaré, certo? Chegando ali na Praça Tamandaré, você perguntar ali onde fica a Savassi. Tecidos, muitas pessoas vão te mostrar. Aqui é os tecidos importados que eu compro. Tá bom? Ou dormiu. Aqui é muita coisa bacana que você vai achar para os clientes. Os clientes mais nobres, né? Gostam de umas calças de lã fria, né? De um assarjo de ótima qualidade. Você pode estar comprando aqui, né? Ou indo lá na loja, os vendedores vão te atender com muito carinho. Tá bom? E lembrando, os tecidos mais em conta, que você vai trabalhar aqui no Mercado Livre, certo? Agregando o seu produto aqui, você vai comprar lá em Campinas. Então, chegando em Campinas, você desceu na Praça A, correndo a 24 ali, ó. Acima da 24 ali é só loja de tecidos. Você vai achar botão, você vai achar tecidos. Você vai se desbaldar ali em Campinas, a cidade dos artesãos. Tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos à Escola de Alfaiades. Boa noite. Boa noite.